Família Lida, voltei com mais um vídeo diretamente da Feira da Sulânquia e hoje é Feira do Bacurau. Feira do Bacurau, família todo mundo já conhece, começa de 3 horas da tarde e vai até 10 da noite. Eu pego pra você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu likezão aí que a gente vai atrás aí do Mercado Lido. Hoje a gente vai passar no estacionamento da viúva e vai na Feira da Panela. A gente vai fazer um mixezinho aí, a gente sempre ou vai na Feira da Panela ou vai na Feira de Roupa, mas hoje a gente vai fazer um mixezinho aí pra você, aí pega fornecedores. Família, você quer empreender, você quer começar teu negócio, não tenha medo de empreender. Acredite no seu potencial, vem pra Caruaru, que Caruaru tem peça a partir de R$ 9,99, R$ 9,99, R$ 99 centavos. A partir de R$ 1,00 tem peça, tem peça aqui de R$ 50 centavos, família. É pra poeira tampar, você não tá entendendo. Então, se você quiser começar teu empreendimento, vai pra Caruaru. Desde já quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal, deixado teu like, mandado mensagem abençoada. Deus abençoe a torre de Natal de Fortaleza, da Bahia, do Ceará, João Pessoa, daqui do Recife, Jabuatão dos Guararapos, também de Olinda. Maranhão, Maranhão, de todo lugar do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí também. Deus abençoe a todos aí, família. Bota pra poeira tampar aí, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 10 caras de espírito. Compartilha com outro equipe, ele aqui do Papagaio, bota pra poeira tampar aí. A mensagem de hoje é esta, família. Quero deixar aqui uma mensagem pra você. Diante das dificuldades, você não pode desistir. Aí você tá passando por um problema familiar, problema financeiro, mas tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Pegou, papai, cola comigo e faz sucesso. Família, tamo junto e misturado. Vamos botar pra poeira tampar a chama. Pra você que não me conhece, eu sou o Júlio Alves, ambulante da cidade de Caruaru. Sou pré-candidato a vereador da cidade de Caruaru pelo União Brasil. Se você quiser conhecer um dos nossos projetos em relação aos ambulantes aqui da feira de Caruaru, eu vou colocar aqui nos comentários pra você ler e conhecer um pouco do nosso projeto, que já tá na Câmara de Vereadores. Família, estamos aqui no pátio, aqui, estacionamento da viúva, onde vêm os ônibus de todo lugar do Brasil, família. Quinto, quinta-feira, e vamos ali na feira do alumínio. Chama. Família, descendo pra feira do alumínio, nós encontramos aqui esse fornecedor aqui, ó, de shorts. Barato, 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 barato. Olha a variedade de mercadoria, família. Show de bola. Vestidos aqui, ó, pra você colocar aí na sua loja. Vai até que numeração GG, né, Guerreiro? GG é um G2. Atacadão, tá de quanto? A partir de cinco peças sai onze reais. A partir de cinco peças sai onze. Tá aqui, ó, o Guerreiro, qual é a tua graça? As últimas tendências da moda você encontra aqui, Julian Fashion. Esqueça tudo, dá o nome do homem, Julian Fashion. Quer ficar fashion aí, a tua loja fashion? Vem pra Julian Fashion aqui dentro do estacionamento da cidade de Caruaru. Família, pode ligar pra ele aí, ó, fornecedor de confiança, tá uma mercadoria boa pra você ganhar dinheiro. Esse é um M, no Maniquí Blue Size. Ó, esse é um M, olha a qualidade, família. Esse é um M no Maniquí Blue Size. Esqueça tudo, meu filho, cola com... Até o G2 a gente tem. Até o G2 fica de quanto? Onze reais. Qualquer um onze conto. É pra torar, é pra poeira tampar mesmo, é pra botar pra torar. Esse aí aqui tamanho, um M também? M. M também. Então, mostrando pra vocês. E o INVISI tá de quanto, Guerreiro? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Então, ó, festa junina tá chegando, família, ó. Já pede pra ele aí, ó, tá? A tua mercadoria pra você abastecer a tua loja, tá bom, família? Vamos ali na feira do alumínio. E eu passei aqui nesse fornecedor só pra colocar pra vocês aqui, ó, o número dele. Bota pra compartilhar aí e diz que vem pelo meu canal, Mundo Dois Look. Shortinho a partir de cinco reais. A partir de cinco, meu Deus do céu. Cinco reais um short. É não, meu filho. Cinco. Isso é isso, é um absurdo. Cinco conto. Cinco conto o short desse. É pra torar. Vocês estão pra aqui. Qualquer uma. Cinco reais. Cinco reais. Olha que coisa linda, família. Cinco reais aqui, ó. Shortzinho. Então, bem acabado, bem trabalhado com o viészinho aqui, ó, família. Viés. Esse cadastro aqui. Pra dar aquele tchan. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É pra torar. É mercadoria pra torar. Então, família. Vai se inscrever no canal, deixando teu like. A gente vai trazer os melhores fornecedores da cidade. Qualquer um desses aqui que eu mostrei agora é cinco reais. Cinco. Tamanho único. Tamanho único. Cinco reais. É pra torar. Então, tá aqui, ó, família. Mais uma vez. Aí é o número. Vem pra... Julião, fecha os importados. Valeu, Julião. Tamo junto. Deixa eu ir ali no meu amigo ali. Deixa eu ir aqui, família. Daqui a pouco a gente vai ali. Bora, guerreiro. Bora, bora. Vem se bora. Acorda. Família, olha. Tu quer aqui, ó, família. Sandália Keny aqui. A partir de quanto no atacado? Cinquenta reais. Cinquenta conto. E as botas aqui, tá de quanto? Tá de cinquenta também. Cinquenta conto. Qual que é bota? Quarenta essas femininas aqui. Essa feminina, quarenta. E as botas aqui pra vaqueiro? Oitenta. Oitenta conto bota pra vaqueiro. Dom Diego é bota pra torar. E a chuteira, cano curto? Essas aqui, cano curto, essa é quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Atacado, cinquenta no varejo. Essa daqui, cano longo? Essa aí é cinquenta no atacado. Cinquenta no atacado. E essa daqui, só site? Essas aqui também é cinquenta e atacado é quarenta e cinco. Quarenta e cinco no atacado. E esses tiros aqui, qualquer um aqui é quarenta. Qualquer um quarenta. É pra torar. Deixa teu número pra... Se vir pelo canal aqui, é trinta e cinco. É o que, rapaz? Se vir pelo canal é trinta e cinco. Aí é pra torar. Então deixa teu número aí pra contato pra todo o Brasil. Zero oitenta e um nove. É oito nove nove meia quatro meia zero quatro. Oito nove nove meia quatro meia zero quatro. Fala com? Ademir. Chama. Vamos aí, família. Cheguei aqui, ó. Ainda tô no estacionamento. Qual é teu nome? É tu que vende, é Éverly, aqui, é? Sim. Os vestidos são os vinte e cinco. Sim. Qual vestido? Pera aí. Qual vestido? Preço no atacado. Eita. Também temos os shorts, as calças que esse rosa bebê, azul bebê, preto que chegou o novo e o roxo lilás. Eita, tu vai vender muito, vice. Vai vender muito. Chegou o branco, o preto, o rosa bebê, lilás, vinte e cinco. Vinte e cinco. Tá barato demais, rapaz. Tu vai vender barato assim, é? Tá de quanto esse daqui? Esse daqui, esse daqui, o rosinha, ele é o modelo novo. Modelo novo. Sim. Tá de quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco também. Vinte e tudo é vinte e cinco aqui, é? Uhum. Tudo é vinte e cinco. O xadrez que chegou, vermelho, branco, amarelo, verde. Eita, quanto? Também vinte e cinco. Meu Deus do céu, é promoção. Eu vou lá aqui nos vinte e cinco. Vamos lá. Maniquim, ó. Vamos. Ele fica assim. O verde bandeira. Sim. O preto. Sim. O rosa. Sim. O lilás. E o rosa bebê. Tudo vinte e cinco. Tudo. Calça, vestido, aqui, ó. Tudo vinte e cinco. Essa daí. Aqui é a vendedora que eu tô formando. Essa. Não, essa daí, meu amigo. Tá ficando profissa. Não. Vai dar de lapar de tudo. Olha, calça. Cadê? Vamos lá. Vinte e cinco também. Eu vou lá. A calça. Essa tá bonita, não tá? Vinte e cinco. Vinte e cinco também. Só que eu vou promoção agora, porque você tá divulgando. Vinte e três, qualquer peça. Vai, vai. Vinte e três. Promoção agora. Pra vender tudo agora. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Pra vender tudo. Vinte e três. Eu tô aqui com o nosso amigo. Júlio também. Júlio é meu será. E aí, Júlio. Então, já tem vestido junino. Já tem vestido pro São João. Já tem vestido pro São João. Então, família, olha, veja só. Qualquer peça aqui, vinte e três, Júlio. Vinte e três no atacado agora. Vinte e três no atacado, se vir pelo canal. É ou não é? Eu sou blogueira também. Pode ir me seguir no meu canal. Vai, diz aí qual é o teu. O meu é... É Vili Sofia. E se vocês quiserem, a gente já tá quase batendo. A meta de cem milhões. Eita, coisa boa. Dá um chão pro povo. Tchau. Até o próximo vídeo. E também me segue, por favor. Segue aí, família. Todos meus seguidores, segue ela. Dá um like, se inscreve no canal, por favor. Só falta um inscrito pra gente bater cem milhões. Ei, né, pra poeira tampar. Essa é desenrolada. Eita, fofinha de Jesus. Vai, guerreiro. Valeu. Então, peraí. Vamos lá. Vinte e três reais no atacado. Vem pra aqui. Vem pra aqui. Vinte e três reais. Vinte e três reais no atacado. Se vir pelo canal agora. Família, presta atenção. Você vai ligar pra ele agora. A mercadoria aqui na feira, pra comprar aqui, é de vinte e cinco. Se vir pelo canal, vinte e três. Uma promoção que ele tá colocando. Só dizer, vim pelo canal do Júlio. Ele me chamou agora e disse, Júlio, vem cá que eu quero uma promoção. Vou botar uma promoção pra Torá. Tá aqui, ó. Olha a qualidade desses vestidos, né? Que a filhinha dele já mostrou. Essa é desenrolada. Essa bota pra poeira tampar. Vai ser atendida por ela, viu? Vai ser atendida por ela. Olha aqui, ó. Chama. Então deixa teu número aí pra contato. Zero oitenta e um nove. Nove dois zero dois quatro um nove set. Nove dois zero dois. Quarenta e um noventa e sete. Fala com o Júlio, meu xará e a? Evelyn. Evelyn. Eu também tenho um celular e um iPhone 7. E também eu tenho um número e WhatsApp. Ei! Ele que sabe meu número. Pra atender, né? Pra atender. E aí, meu número. Vai. Nove quatro nove sete cinquenta oito nove. Então quer dizer que tu vende também, Evelyn? Sim. Tu é desenrolada demais, menina. Todo mundo vai passar aqui se quiser algum vestido de águia aqui. É? Seus abençoe, vizinho. Tchau. Família, aqui tô. Tô aqui, ó. Na parte dos fundos aqui. Da feira do plástico de alumínio. Cheira da gaiola. E tô aqui, ó. Com o MM. Continuidade. Esqueça tudo. Número forte em vender barato. Vem pra cá. Aqui, ó. Eu desafio quem tem que ir mais barato do que eu. Calma, calma. Você que tá adotado. Tá de quanto aqui esse kit? Aqui, ó. Pra revenda. Nove real pra revenda. Com cinco, viu? A lixeira, a lixeira. A lixeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Quatorze. Bota tigela pra cá. Bota tigela pra cá. Bota que o homem tem. Bora, que o nome do homem é trabalho. Vem, vem, vem. O nome é chegando. Esse aqui é desenrolado. Esse aqui é desenrolado. Vai rocha. Aqui é de caixa. Aqui é de gênero. É aqui assim, ó. É da cabelo, é da cabelo. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui é assim, ó. É chegando. E derramando. Trabalha pra cabelo, trabalha pra cabelo. É mesmo que a idade é desse jeito, viu? É o povo em cima. É o povo querendo comprar barato. Chega pra cá. Vem, te bora. Deixa teu número aí, Marcio. Deixa teu número aí, Marcio. É 95182138. Valeu. Chama no zap. E eu desafio quem vende mais barato do que eu. Chama. Sai das concorrências. Meu Deus do céu. Família, entrei aqui, ó. Na feira do plástico e do alumínio. Tu quer empreender. Tu quer começar a ter o negócio. Vem-se embora pra feira do plástico e do alumínio. Família, me pediram pra eu ver quanto é o valor de cadeira. Cadeira. Eu vou ver aqui quanto é o valor de cadeira. E já, já eu digo pra vocês, tá, família? Vou ver aqui quanto é que custa cadeira de prástico. Me perguntaram. Julio, quanto é que custa a cadeira de prástico? Aí tu quer empreender. Tu quer começar a ter negócio. Aí vai vir pra feira de Caruaru. E tu vai aí ter várias utilidades aqui na feira de Caruaru. Família, essa cadeira de prástico aqui, ó. Tá de vinte e seis reais, tá? Vinte e seis reais. Vinte e seis reais. E zero do plástico, tá, família? Zero do plástico, vinte e seis reais. Tá de quanto essas mesas, guerreiro? Essa aqui tá de quanto? Mesinha dessa aqui? Zero de quarenta e cinco. Cinquenta? Mas tem de quarenta e oito também, só. Tem de quarenta e oito, né? Atacado. Zero do plástico aí. Também tem ela, sim, bem fresco. O número é esse aí que tá na camisa, é? Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Zero do plástico, família. Liga aí. Chama. Valeu. Vai fazer a informação. Nossa, filma da gente aí. Vamos embora. Então é isso aí, família. Tu quer empreender, tu quer começar a ter um negócio. É, vem pra Feira da Sulanco, ó. Tem espelho, tem filtro, tem garrafa térmica, tem sapateira, tem escorredor, tem talba de passar. Família, é muita utilidade aqui, ó. Tem um guerreiro aqui da panela, esse aqui é testado, tem esses kits aqui, ó, de panela de pressão, tem esses kits de prástico, tem esses kitzinho aqui, ó, daquelas cuscozeirazinha. Tem muita coisa aqui, família. Muita coisa mesmo. Olha, tá de quanto essa Polar aqui? Esse daqui é a nossa peça, dá pra lá um antiadherente. Ró, ele tá de 170. 170 reais. Qual é a que tu tem mais barata aí no banco? A mais barata que eu tenho de tampa de frio é essas pequenas minhas que são de 100. De 100. Dá por apenas 100 reais. Cinco peças. Cinco peças. É o que que tu tem mais aí, tem aqui, né? Eu preciso de tampa de frio é de 90 reais. 90 reais. E aqui? Eu tenho leiteira, tá de 20, de 12 reais, tem todo o preço. Aqui a cuscozeira, né? Cuscozeira, peitinho, com tampa de frio, ela também vira leiteira. Então essa tá de 25 reais. 25 reais, promoção. E aqui tá de quanto? Esse é o jogo Catar, são três panelas de pressão, tá de 220. 220, o jogo Catar, com panela de pressão. Qual é o nome da empresa aqui? Aqui é, a gente conhece como Banco de Maria Sincero, né? Do panela de alumínio. Quem quiser pode vir, o contato da gente, o telefone é o dvd 819-919-0884. Se abençoe, boa de feira. Qual é teu nome? Gabriela. Se abençoe, Gabriela. Obrigada. Tamo junto. Guerreiro, tamo junto. Vê se chama que é sucesso. Vem se bora pro melhor. Vem se bora. Família, compra aqui que aqui é testado, viu? Vixe, meu Deus do céu. Que misericórdia. Então, família, ó. É muita variedade. Família, é muita coisa que tem aqui na feira do alumínio. Vocês não têm noção. É muita coisa. Tu vem pra feira do alumínio. Tu quer começar teu empreendimento. Tem de tudo aqui na feira do alumínio. Tem até aqui, ó. O corta, tá de quanto isso aqui, guerreiro? É 10 reais. Ó, 10 contos isso aqui. Faz de tudo. Me corta a batata, tira essas tirinhas aqui de cenoura e de beterraba. A poeira tampa, meu filho. É pra atorar. Tem de tudo. Família, quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal. Olha, chegamos aqui em Alisson. Alisson, utilidade. Família, olha o lojão. 14 reais aqui, ó, esses copos. 14 reais aqui. Ó, 43 reais esse jogo. 20 reais aquele jogo lá. É muita coisa aqui, família, em Alisson. Utilidade, família. É pra atorar. É pra poeira tampar. É pra estourar a boca de balão. E aqui, família, você vem e tem atendimento VIP. O cara aqui, tá, vai te atender de uma maneira extraordinária, Alisson. Vai te atender de uma maneira extraordinária. O cara é gente boa. E tem aqui, ó, esse tendão aqui. É uma tenda grande. Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho disso aqui, ó. E aqui tem panela, tem cafeteira, tem cuscuseira, tem talba de carne. Tem panela de pressão aqui, o kit por 220 reais. Olha que coisa linda. Tem muita coisa. Tem aqui, ó, na promoção aqui, ó, família. 10 contos. 10 contos. Né, bonito, irmã? Muito bonito. 10 reais. A senhora veio de onde? Eu vim do Rafael. Rafael. É de Caruaru. É de Caruaru. É pra atorar. Tá barato aqui em Alisson? Tá barato, viu? Barato demais. Preço de atorar. Mercadoria BBB. Boa, bonita e barata. Com certeza. Você abençoe. Tá vendo, família? Ó, jogo de faca aqui, ó. Olha pra aqui, família. Jogo de faca, 16 reais. É pra atorar, ó. É muita coisa, meu filho. Você não tá entendendo, não. Deixa eu ir ali do outro lado. Só pra vocês verem. O que tem aqui. Olha, deixa eu ver aqui, ó. 23 reais esse jogo de chípera. 23. Tem muita coisa ali, ó. Tem um jogo ali, ó. De 38 reais aquele lá, ó. 38 reais. Tem esse kitzinho aqui, ó. Por 50 reais. 50 reais. 12 reais. 12 reais. É muita coisa, meu filho. É muita coisa. É pra atorar. É preço. É preço de atorar aqui. No Alisson, meu filho. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Olha, os kits de talher. Coisa linda. Rosa. Azul. Vermelho. Tem esses tapaué aqui, ó. Infrido, tá, família? Esse tapauézinho aqui, ó. Infrido. Tem muita coisa. Tem esse daqui, ó. Aqui é o melhor, Alisson. O melhor é ele. O barateiro tá aqui, ó. Esse aqui é testado. É isso aí, meu querido. E aí, como é que tá aí? Como é que tu passou o fim de semana aí? Passei bem, graças a Deus. E você, meu querido? Só bem. Alisson, cadê você? Tava sumido. Foi. Tava sendo foto de você na feira, fazendo aquela divulgação. Mas a gente tá aqui. Tá aí, firme foto, né? A gente não esquece de você, não. Com certeza. Estamos aqui. Ainda tá arrumando banco, mas tem muita mercadoria pra gente negociar. Tá arrumando até assim. Ó o povo aqui, ó. Estamos chegando devagarinho. Mas temos preço, temos qualidade. Nossa amiga ali, você viu? Nosso amigo ali da M&M. É parceiro, a gente ajuda nós, hein? E nós ajudamos ele, hein? 081-99-7900-3072. Procurar por Giovana, com atendimento direto online. Esqueça tudo, chama. Esqueça tudo, chama, barateiro. Chama no zap. Então, família, vem simbora, família. Aqui é testado. Aqui é gente boa. É gente boa. Olha aí, ó. Tem promoção aqui, ó. É promoção pra atorar. É 10 contas agora. É pra acabar tudo. Vai pegando aí, vai. Calma que tem pra todo mundo. Se faltar, ele enche de novo. Que aqui é assim. É promoção pra atorar. Aí é barato embaixo. É barato. Vem simbora, vem. É 10, é 10, é 10. 9,99 agora. É pra acabar tudo. É pra acabar tudo. Bota, bota aí, Alisson, que já tá acabando. O povo vai levar de caixa cheia agora. Traz, traz, que tem mais. Chica, é 9,99 agora aqui no alto. Isso é promoção pra atorar. Chega. É preço. Chica, é chica, é 99. Aí a senhora quer quebrar. Ele não... Olha lá, ó. Já tá envasiando. Olha lá, ó. Vem simbora. 9,99 aqui, ó, freguesa. 9,99. Vem simbora. É promoção do... Passou os dias da mãe, mas a promoção ficou. Aqui, gente, é um sacrado. Aqui, meu menino tem 100. Ih, é. Ele é deficiente. A senhora é da onde? Como é o nome dele? Michael. Pera aí, vem cá. Fazer assim melhor. Aqui, ó. Deixa eu mandar um alô aqui. Opa! Olha aqui! Vai lá. Aqui, ó. Deixa eu tirar a câmera. Aqui, ó. Pera aí. Agora vai, calma. Pera aí. Pera aí. Isso, agora vai. Leva baixinho, leva baixinho, leva baixinho. Chega! Chama, que é o processo. Chega aqui, moça, minha querida. Oi! Como é o nome dele? Venha pra aqui, venha pra aqui. É Maico. É Maico, é? É Maico. É da onde você é? É Petrole na Perlinha. Quero mandar um alô pro meu amigo, meu admirador, Maico. Maico, Deus abençoe. Um beijão. Eu quero cuidar da tua mãe. Na feira de Carola Branca, tá procurando quem é aqui, moça? Estou comprando alumínio, né? Alumínio. Tá lá na batalha, né? Na guerra, né? Sim. Olha, tem a fé que quando a gente sonha, Deus é alívio, viu? Sai daqui da feira com essa palavra. Quando a gente sonha, Deus é alívio. Nunca desiste o sonho. É o momento de sonho. Em minhas dificuldades, sempre olho pro alto que ele que me fortalece. Pegou? Eita, família, é benção. Então, família, vamos dando continuidade aqui. É pra atorar, família. Qual é seu nome? É Ana. Dona Ana, Deus abençoe, viu? Amém. Tamo junto. Então, família, pra mim é muito gratificante ter as crianças, os senhores. Um alô pro grupo. Família do YouTube, Deus abençoe a todos os grupos. Família do YouTube, que Deus possa vos abençoar, poderosamente, tá? A família do YouTube, que Deus possa vos abençoar, que Deus possa ajudar todos vocês. Então, é isso, família. Feira de Caruaru é isso. Feira de Caruaru é empreendedorismo, que Deus possa abençoar a todos aí. E eu fico muito emocionado quando eu vejo algum inscrito. Essa aqui é a testada, tá? Elogiando a gente. Tá aqui, ó. Essa aqui é a testada. Essa aqui é a prata da casa do canal. Essa aqui é a desenrolada. Família, tu quer comprar alumínio, barato e com qualidade. Só é vir aqui na nossa amiga... Vera. Vera dos Alumínios. A poeira tampa, ela tá aqui, ó, com cuscuzera de peitinho. Peitinho, cuscuzinho expresso por apenas 12 reais. A quantidade fica por 11. 11 na quantidade é não, rapaz. Tá barato demais. Nove reais na cuscuzzeira. E a única cuscuzzeirinha pra tu fazer teu cuscuzzeira. Nove conto, meu Deus do céu. Tá barato. Tá barato demais. Porra de pizza aí, ó, pra tu fazer tua pizza doce. É sete reais na quantidade. Sete reais na quantidade. E ali? Tá de quanto ali? Quinze reais a dúzia, amor. Pra tu fazer tua empadinha. Eita, tá barato demais. Quinze conto, minha filha. Leve logo aí a dúzia, logo. Bora, gente. Vem. Pessoal de Alagoas, vem pra cá. Qual é seu nome? Tô corretor, né? De Alagoas. União dos Palmares. Manda um alô lá pra União dos Palmares. Um alô pra União dos Palmares. Eita, União dos Palmares, um alô pro meu amigo Jonas, que faz parte do grupo. A senhora conhece Jonas de União dos Palmares? Jonas, eu sei também. Ele é conhecido lá dentro. É que canta. Eu não sei se ele canta. Só sei que ele gosta de fazer umas comidas muito boas. Pronto. Manda um alô pra Jonas lá. Jonathan, um alô pra você, meu amigo. Tudo de bom. Exame isso aí. Vai, continua aqui. Aqui, ó, a forma pra tu fazer um pão. Arrocha. É dezessete. Eita. Dez reais. Tá barato demais, meu amigo. E com ela é assim, ó, família. Ela tá pior do que o cara da Narcisa. Ela tá quebrando tudo na promoção. Tá ganhando tudo. A promoção só não quebra a loja, porque o negócio é feio. O cara quebra a loja porque o cara tem dinheiro. Então, forminha de... Olha lá, ó. É quanto? Aqui é dez. É dez. Oxe, é dez mesmo. É preço de douraio. Arrocha. Aqui, ó, quinze reais a dois. Você sabe, por apenas um e vinte e cinco. Vem cá, qual é o segredo? Tem segredo que o cara tem umas mercadorias baratas? Tem que ter. É direto da fábrica, meu filho. Não tem que... É trabalhar com vontade pra vender e pronto. É vender. O importante não é ganhar muito. E sim, vender... Na quantidade. Na quantidade. E ajudar. Cada um se ajuda, né? A gente ganha um pouquinho. É porque se tem uma mercadoria de preço bom aqui na feira, o cara lá que vai revender, vai vender mais rápido e vai vir comprar. E a gente ia automaticamente... É ela mesmo. É ela aqui, ó. É ela aqui, ó. É ela aqui, é ela. Tá de quanto? Dezessete reais. Dezessete quanto. Tá barato a contar. Passaram a fazer aquele bolão abençoado pra família. Tem choro, né? Tem choro. Se o cara chorar... Quem não chora é no mambo. Já tá desconto, né? Quem não chora é no mambo, né? Já é o desconto. Eita, papai. Olha aqui, o melhor carroceiro de Caruaru. Você vê esse homem aqui, ó. Pode procurar ele. Qual é teu nome, guerreiro? Luiz. Luiz. Luiz da carroça. E o teu, guerreiro? Reginaldo da carroça. Procura Luiz Reginaldo, que a poeira tampa aqui com o Luiz Reginaldo. Chama. Diz teu número pra contato aí. DDD 81987670117. Fala diretamente comigo, Vera. Entregamos em discussões, tá? Esqueça tudo. Esqueça. É fácil. Família, olha com quem eu estou aqui. Denis e Fernanda. Jaboatão dos Guararapes. Eu tô meio descabelado. Meu amigo, a poeira tá tampando aqui. A gente já gravou o vídeo da quinta. Quinta-feira é Feira do Bacurau. Manda o alô de vocês aí. Chama. Um alô, pessoal. Vem aqui prestigiar nosso amigo aqui com as vendas da lojinha dele aqui, na feira de Caruaru. Sejam todos bem-vindos aqui. E outra, você quiser empreender, só vai vir pra onde? Caruaru. Esqueça tudo. Cola com a gente pra que faça sucesso. Chama. Ui. Vamos embora. Família, quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Passa no Alisson, passa na Vera. Passa aí nos fornecedores que a gente tá indicando, família. Porque é fornecedor testado, você não vai ter dor de cabeça. Você não vai ter preocupação. Pode passar que a tua mercadoria vai chegar. Quando eu falo, eu sempre falo aqui no canal de empreendedorismo. Então você tem medo de empreender? Júlio, eu tenho medo de empreender. Não tenha medo de empreender. Porque se o agricultor tivesse medo de plantar, ele não lançava semente em tempo de sol. Então é isso. Empreenda, pega seu dinheiro, invista, venha pra Caruaru, que Caruaru tem os melhores preços de mercadoria aqui. Eu tô aqui, ó, no testado aqui, ó. Olha aí, esse aqui é testado e tem sofá a partir de quanto? Boa tarde, gente. Eu tenho sofá, poltronas borboleta a partir de R$110,00. Poltronas borboleta. Essa aqui é a campeã de venda, tá? Poltronas borboleta é a campeã de venda aqui, o nosso amigo aqui. Depois tem a poltrona luxo. Também tem um CD muito bom. R$110,00 essa. R$110,00. Tá barato demais, meu. R$230,00 a luxo ali. R$230,00 luxo e aqui a borboleta R$110,00. É preço de Torá. Poltroninha quadrada. Quanto? R$200,00. R$200,00. Poltroninha Juliana, aquela que tem uma abertura. Sim, uma abertura. R$200,00 também. Essa daí é de 1,95m, R$400,00. R$400,00. E encosto de cama. A cabeceira. A cabeceira. R$400,00. E a pequenininha? A de solteiro está quanto? A de solteiro está 180. A de casal de 1,40m está de 230. A de 1,60m que é a Queen está de 300. E a de 1,95m que é aquela está 400. Tá barato demais. Não, mas eu quero... Mas você está fazendo propaganda aí. É preço de Torá. Diz teu número aí, 0819. Meu número é 0819-8906-2479. Flávio é o meu número. Valeu, Flávio. Tamo junto. Deus abençoe. Boas-feiras. Chama. Chama que é sucesso. Eu quero ver. Família, vem para melhor aqui. Vem para melhor. Olha isso aí. É preço de Torá. R$110,00. Não existe isso. E lembrando, família, que a poltrona dele vem direto da fábrica. Eles são fabricantes. Fabricantes show. Fabricantes top. Então vale muito a pena você vir aqui na feira da sua obra conferir os preços. Pegou, papai? Cola comigo que faz sucesso. Chama. Chama. Vem se bora para melhor. Vem. Vem para cá do barulho. Chama. Família, vocês me pediram aqui, ó. Mesa de prástico, ó. R$26,00. Essa cadeira de prástico. E R$50,00. A mesa. R$50,00. Mesa branca, tá? Deixa eu mostrar para vocês. E aqui, ó. Tem muita utilidade aqui, ó. Para vocês, ó. Olha o tamanho disso aqui, família. Mostrando para vocês, ó. Tem aqui esse jarrinho de plantinha. Tem esse daqui, ó. Para você montar o teu jardim ou vender na tua loja de utilidade. Tem esses baldezinhos aqui pequenos. Tem esse cesto aqui, ó. Família, Deus abençoe a todos aí, tá? Do canal. Que Deus possa os abençoar. Não tenha medo de investir. A gente sempre fala de empreendedorismo aqui no canal. Tá? Deixa eu sair por aqui, família. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica esse fornecedor. Ó. Você saiu de Alisson ali, ó, família. Saiu de Alisson. Aí vem-se embora. E você acha esse fornecedor de cadeira, tá bom? Chama. Por aqui também, família. Tem a feira do alumínio batido, tá? Tem churrasqueira. Tem um bocado de coisa, tá bom? Família, que Deus possa vos abençoar a todos. A gente vai finalizar o vídeo, tá? Quero agradecer a todos que têm se inscrevido no canal. Que Deus possa vos abençoar a todos. Se abençoe. Ó, você que é o melhor pão da feira. É verdade. Só é comprar aqui no Pachô. Tá de quanto, Pachô, esse pão? 1 é 2, 3 é 5. 1 é 2. 3 é 5. 3 é 5. E o bolinho de saia? Bolinho de saia 1,50. 3 é 4. Tá barato demais, né? E ele, lembrando que você compra direto da... Do fabricante. Ele que é o fabricante. Ele que fabrica. Eu que fabrico, é benção. Nos abençoe, Pachô. Que Deus possa... Ele é quem vende. Ele é quem fabrica e ele é quem vende. E come também. E come. Come também. Nos abençoe, viu? Amém, abençoado. Tamo junto. Então é isso, família. A gente vai finalizar o vídeo. Que Deus possa vos abençoar poderosamente, tá? Que Deus possa aí estar ajudando vocês nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é difícil, tá? Mas Deus tá no controle de tudo. Nunca se desespere diante das dificuldades da vida. Acredite. Tenha fé. Tá? A Bíblia diz assim, ó, família. Que a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vêem. Prova das coisas que se esperam. Então, não desista dos seus sonhos. Acredite no seu potencial. Que vai dar tudo certo. Pegou? Então, família. Cola comigo que faz sucesso. Deus abençoe a todos aí, família. Nós vamos finalizar esse vídeo. Opa, tudo bom? Olha aqui, ó, família. A gente tá com a fornecedora também, ó. De puf. De luxo. E os tradicionais. Esse daqui tá de 80, né, irmã? 80 reais. Até lá, 80 reais. Várias cores aqui. Temos aqui essas comodazinhas por quanto? 220. 220. Tem a pequenininha por quanto? 160. 160. E esses centrozinhos? O que vizinho é 60 a cada peça. 120 reais. E aquele puf lá, mais um ponto? Tradicional. 25. 25. Esse daqui tá de quanto? 35. 35. Deixa eu ver aqui o sofá de criança aqui, ó, família. 35 também. 35 esses pufizinhos? São 10 reais. Tá barato demais, ó. Muito barato. Então, deixa aí seu contato pra as pessoas entrarem em contato. Lembrando, família, que ela bota aqui, ó, entrega aqui no estacionamento, bem do lado da viúva. Sai muita discussão aqui pra todo lugar, né, irmã? Todo lugar. Todo lugar do Brasil. Deixa aí seu número pra contato. 819-8988-2213. Vem pra GM. Aqui tem preço bom. Nos abençoe, viu? Boas-feiras. Nos abençoe. Então, vamos lá, família. Chama. Família, nos abençoe a todos. Fui. Até o próximo vídeo. Bota pra poeira tampar aí. Se inscreve no canal e deixa aí, tá? O like. Abençoar. Deixa qualquer comentário aí, família, pra fortalecer o canal. Porque o algoritmo do YouTube, ele entrega pra mais pessoas aí os vídeos. Tá bom? Os abençoe a todos. Fui. Até o próximo vídeo.